Oi, oi pessoal! Tudo certo? Olha só, nesse vídeo aqui eu vou mostrar, fazer uma demonstração e explicar como se faz um estudo de monocromático. O objetivo aqui não é fazer uma pintura final super bonita, super bem definida e bem acabada, né? É de fato fazer estudo. Monocromático, que é utilizando apenas uma cor escura e utilizando paisagens como referência, certo? Eu acho que, assim, existem alguns momentos que você vai sentar para pintar mesmo uma figura final que você imaginou, que você idealizou, e tem os momentos que você senta mais para estudar. E pintura monocromática é uma boa forma de estudar a pintura de aquarela. De aquarela e de qualquer outra forma de pintura e desenho, porque você simplifica bastante um dos aspectos importantes, alguns aspectos importantes, né? Do processo da pintura e do desenho. Então, aqui nesse vídeo eu vou mostrar como que faz esse tipo de estudo, né? Com paisagens e monocromático, para entender como que isso te ajuda a identificar melhor os valores, os valores que são a variação de claro-escuro que tem em uma pintura. É claro que num primeiro momento, nos primeiros estudos, é importante utilizar imagens de referência que sejam em preto e branco mesmo, ou pode até pegar um programa, pegar uma imagem, uma foto ou um desenho mesmo da paisagem e transformá-la em preto e branco através de algum programa. E esse tipo de estudo vai te ajudar a identificar, então, esses valores, né? Do claro-escuro. A separação dos planos ou das camadas, né? Porque numa paisagem você tem várias camadas que vêm lá do fundo até as camadas mais próximas, né? De quem observa. No caso, a camada aqui do céu, essas montanhas mais no fundo, aí tem essa outra camada de montanhas aqui, essas camadas aqui de vegetação e essas mais na frente. Simplificando um pouco a paisagem, né? Simplificando a ilustração de referência com apenas o preto e branco, você consegue se dedicar mais a observar isso. Primeira coisa, tá excluindo a complicação que é escolher cor, né? Definir as cores que você vai estar usando, isso é difícil fazer quando não se sabe quando você tá começando, né? Então, o monocromático é bom que simplifica isso, você presta atenção apenas nos valores, né? No que é claro, no que é escuro, no processo da pintura, né? Dos planos e o aprendizado da aquarela como um todo, né? Que é saber a aplicação, a relação da tinta e água no papel, a tinta e água no pincel, esperar secar ou esperar secar um pouco e depois aplicar antes de aplicar o pincel. Isso tudo ajuda a estudar isso também, né? Então, é isso. E o importante aqui é exercitar bastante, fazer de forma bem solta, bem livre, é um exercício. Não precisa ter muita preocupação com o resultado, assim, né? Sim com o processo, com o processo do aprendizado, de entender o que que tá precisando ser aprendido ali naquele momento. Beleza? Então, vamos para o processo aqui. Certo, eu vou fazer aqui dois estudos com monocromático. Duas pinturas de paisagem monocromático, certo? A pintura monocromática é a utilização de apenas uma única cor, que você vai variar os tons dela, né? Tela mais escura até a mais clara, ok? Então, é bom utilizar uma cor que seja mais escura, uma cor mais forte, para poder você ter uma gama maior de cinzas, né? Que a gente chama de cinzas, que é a escala de cinzas, que é aquela escala que vai da escuro até o claro, né? Em uma escala de cinza, em uma escala em preto e branco. Mas não necessariamente uma pintura monocromática é com cinza, né? Você vai utilizar uma cor escura. Então, eu separei aqui minha folha de estudo em dois retângulos e deixei uma parte reservada aqui para eu fazer um estudo dessa escala de cinza, ok? Então, tem um espaço bom aqui para eu ir testando os meus tons de cinza, os meus níveis de cinza. Uma escala boa, muito utilizada, geralmente, é de uma escala de nove. Mas não necessariamente você precisa usar nove níveis, né? E é bom ter essa referência. É até interessante fazer esses estudos de cinza separado em outra folha, com várias cores, para entender como que funciona o cinza em cada cor. O nível de cinza, né? Ou seja, o nível do tom da cor mesmo, né? Então, vamos lá. Peguei uma cor escura aqui. Esse é uma espécie de verde marinho, né? Que ficou aqui. Que foi a mistura do meu fitalo blue, o azul fitalo, com sépia. Ficou essa cor aqui. Bom, aqui está. A minha escala. E considerando o mais escuro aqui e o mais claro, que é o branco aqui, que eu não pintei, claro. Que seria o branco. Então, acabou sendo uma escala de nove mesmo, que eu fiz aqui. E com base na imagem, a gente vai equivalendo a esses tons aqui de cinza, certo? Bom, então, a primeira coisa é, com base na foto de referência, fazer algumas marcas no papel, né? Um desenho bem básico, assim, bem superficial, não precisa ter detalhes, apenas marcando as proporções de onde estão os objetos, as figuras da paisagem. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu marquei mais ou menos, com a base na referência, onde está mais claro, onde está mais escuro. E eu faço, então, a comparação com a referência, onde está claro e escuro, com o meu... Ai... Com a minha escala de cinza aqui, ok? Lembrando que é bom começar das áreas claras para as áreas escuras. E nas áreas claras, áreas que são branco, tem que tomar cuidado, né, para que elas fiquem branco, né? Então, assim, começando a pintar, onde está branco, tem que tomar cuidado sempre para manter branco, onde você quer que fique branco. Então, eu tenho umas áreas claras aqui, essa região aqui, a parte do fundo aqui, e aqui, assim, essa zona do meio aqui, parecendo uma névoa e tal. Tem que tomar cuidado com essas áreas. E aqui no céu, um pouquinho das nuvens. Então, vamos lá. Vamos começar marcando o céu aqui. Então, nesse tipo de pintura, é sempre bom começar pela camada mais ao fundo. Pensando em termos de composição de paisagem, no caso aqui é o céu, né, como geralmente vai ser, dependendo do tipo de paisagem que você esteja pintando. Então, começo pelo céu, boto uma cor mais intensa, porque a minha imagem de referência possui um céu mais escuro mesmo, mais forte. E deixo umas partes brancas para dar as impressões das nuvens e suavizo em algumas bordas. Lembrando que na aquarela é importante sempre deixar os espaços que vão ser brancos manter branco, né? Não se deve pintar as partes mais claras. Como eu estou começando a pintura, eu tento fazer as partes que já tem cor, as partes mais escuras, mas ainda assim, eu deixo elas relativamente suaves. Eu não deixo ela tão intensa, né, no valor da cor que ela é realmente, porque eu posso depois intensificar. Então, é bom ter cuidado com isso também. Então, a primeira camada foi o céu, depois as montanhas mais ao fundo, depois as montanhas um pouco mais na frente. Aqui eu estou aplicando a técnica que não é o molhado no molhado, né? Estou com o pincel bem, mas a principal técnica que eu estou usando é o molhado no seco. Em algumas partes, às vezes, eu dou uma molhada primeiro, mas não é geral, né? São em alguns trechos. Então, eu comecei com a camada do céu primeiro, as montanhas do fundo, as montanhas um pouco mais à frente, depois a vegetação que tem mais ao fundo ali. Sempre tomando cuidado com as cores, deixando elas suaves e tentando escurecer depois. As árvores, como todas elas são mais escuras do que o plano de fundo, eu fiz elas depois, deixando elas já com uma cor mais intensa, cobrindo um pouco o fundo. Por fim, na camada mais à frente, é o tom mais escuro. Aqui, na verdade, eu podia ter feito até um pouco mais escuro, mas a tinta já estava acabando, porque eu tinha misturado. Eu podia ter misturado um pouquinho mais, mas, de qualquer forma, foi suficientemente escuro para causar o efeito de profundidade e cobrir a parte que estava exposta atrás dessas árvores. Então, lembrando que esse tipo de pintura é camada por camada, tem que tomar cuidado quando for aplicar o pincel próximo a uma área que já foi pintada para ver se ela ainda não está molhada, tem que esperar secar bem. Nesse caso, desse tipo de papel, que é o papel XL, aquarela, papel de celulose mesmo, como ele seca mais rápido, isso não me atrapalhou muito. Eu também não usei uma aguada muito molhada, né? Então, eu tive muitos problemas com isso, mas isso precisa ser atentado sempre, né? Numa pintura de aquarela, camada por camada, não só na composição do cenário, né? Ou seja, as partes ao fundo e que são mais claras, pintar primeiro. E camada por camada também no sentido do processo da própria tinta, né? Você aplica uma camada de tinta, espera secar, depois aplica a próxima e assim vai. Bom, no mais é isso. Lembrando sempre fazer mais de um exercício, né? Procurar várias paisagens diferentes. Hoje em dia a gente tem o Google aí à disposição, né? Pode procurar no Google Imagens para começar a fazer esse tipo de exercício. Deixe aí suas dúvidas, seus comentários, qualquer coisa, estamos aqui. Deixe seu like também, se você gostou, não esquece do like. Enfim, valeu, abraço!